existe a preocupação do torcedor, principalmente quando o Isepe apareceu, e de não acontecer com o Atlético o que aconteceu com o Vitor Roque o Atlético está blindando essa situação do Isepe existe como impedir isso? o pessoal está se preocupando à toa ou não? não, a preocupação hoje ela tem que existir você tem agora você nunca pode dizer assim nós estamos com o domínio completo do movimento mas hoje o Atlético, eu diria assim o Isepe, um ótimo relacionamento que o Rodrigo tem com o empresário que eu tenho, com o empresário faz com que você blinde isso e também não é a qualquer momento isso possa acontecer ou claro, hoje o caso Vitor Roque, ele ficou evidente porque foi o primeiro caso, acho que no Brasil de ter uma compra de pagar uma multa recisória nacional interna então, mas o clube ele vai se blindando aos poucos ele vai se blindando sim nós renovamos agora o contrato do Isepe quer dizer, porque você aumenta mais um período de contrato e você vai monitorando a cada momento então antes do atleta completar 18 anos eu só posso fazer contrato de 3 anos eu não posso fazer um contrato longo ainda com ele então você tem que estar sempre nesse monitoramento e você citou aí o caso do Isepe que é um menino que está em destaque então todo mundo se preocupa além de de você poder se fazer contrato só de 3 anos o valor da multa tem tem um um percentual não é isso Damiani? eu acho que é duas mil vezes o valor do salário é, ele tem uma média salarial e aí ele tem o peso né, então o Atlético não pode delimitar assim, a multa vai ser 100 milhões de euros nacional não nacional não nacional é em cima internacional eu posso nacional é em cima de salário e aí também tem as situações né, o clube até qual o valor que o clube pode pagar o atleta daqui a pouco você faz um salário alto eu vou dar um exemplo eu trabalhei com jogador na seleção que ele saiu de mil pra sessenta mil no mundial ele mundial sub-dezessete simplesmente o menino não jogou não jogou o atleta não jogou porque ficou o salário mexeu demais com a cabeça dele mexeu demais com a cabeça dele então toda toda a expectativa que o clube colocou daqui a pouco colocando o salário altíssimo veio por água bate então você tem que ter esse controle também né, da questão salarial do que você pode pagar do que você entende hoje existe um teto no Atlético? não, não não eu não tenho um teto mas eu sei até onde eu posso trabalhar bom, tá bom, tá?